Uma reforma tributária que combata a desigualdade entre mulheres e homens por Rosilene Correia, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A reforma tributária precisa vir para corrigir distorções, não para aprofundá-las ou sequer manter tudo como está. O Brasil é um país profundamente desigual. Há desigualdades regionais substanciais, assim como há entre campo e cidade, entre homens e mulheres, entre brancos e negros e por aí vai. A carga tributária atual contribui para esse cenário, por ser muito baseada em impostos sobre o consumo e pouco dirigida a taxar grandes fortunas, proporcionalmente as pessoas pobres pagam mais impostos. Se sabemos que pobres pagam proporcionalmente mais impostos que ricos, saibamos que as mulheres são a maioria da população pobre. Segundo a pesquisa de orçamento familiar concluída no início de 2023, com base nos dados do Imposto de Renda da Pessoa Física, 69,87% dos bens e direitos declarados são de homens e apenas 30,13% de mulheres. Mais de 80% dos declarantes nas faixas de renda mais elevadas são os homens. Os super ricos no Brasil são quase todos homens brancos. A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua 2019 revelou que o rendimento das mulheres corresponde a aproximadamente 77% do rendimento dos homens no exercício da mesma função. Já a PNAD 2022 apontou que a maioria dos desempregados no Brasil são mulheres. Elas representam 6,5 milhões num total de 12 milhões. A taxa de desemprego entre as mulheres é de quase 14%, enquanto entre os homens fica em 9%. E some-se a isso o fato de as mulheres serem maioria no trabalho informal e precarizado. Para corrigir essa distorção, é importante equilibrar o peso da tributação sobre patrimônio e renda em relação à tributação sobre consumo. Como explicar que proprietários de jatinhos, aviões, helicópteros, barcos, motos aquáticas e iates sejam isentos de IPVA? Como explicar as alíquotas do IRPF que cobram 15% de quem recebe entre R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 e uma alíquota fixa de 27,5% para todos os que recebem acima de R$ 4.664,68? Outra proposta que vem sendo considerada é a desoneração fiscal de itens de uso feminino, como absorventes ou itens comprados majoritariamente por mulheres, como fraldas descartáveis. Nessa chave também podemos incluir os itens que compõem a cesta básica, que impacta sobre a renda das mulheres, porque geralmente são elas as responsáveis pela aquisição de tais produtos. É fundamental que o debate da reforma tributária inclua as mulheres, porque sim, todos os grandes debates precisam ter o devido recorte de gênero. Artigo originalmente publicado no portal Brasil Popular